Excelente notícia que Fernando Nakagawa nos traz nesse momento, de momento, informação na ACA. Débora, foram concluídas as negociações entre os diplomatas do Mercosul e da União Europeia. A informação foi dada há pouco pelo principal chanceler do Uruguai, o ministro de Relações Exteriores do país, Omar Paganini, que liderou esta reunião com os negociadores europeus e, segundo ele, houve um acordo, chegaram a um texto de comum entendimento e de apoio entre todos os países do Mercosul, a saber, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além dos negociadores enviados por Bruxelas para a capital uruguaia. Portanto, as negociações na esfera diplomática, estas, terminaram, segundo Omar Paganini, que falou agora há pouquinho ao sair desta reunião com os negociadores europeus. Diante deste texto, que foi fechado de comum acordo entre europeus e os quatro países fundadores do Mercosul, já há um texto fechado para ser apresentado amanhã, sexta-feira, aos quatro presidentes dos quatro países fundadores do Mercosul, que estarão lá no encontro, na reunião de cúpula de líderes do bloco e que, muito provavelmente, na presença também de Ursula von der Leyen, devem anunciar amanhã, ratificar este texto e, assim, anunciar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que, se confirmado, como tudo indica, será confirmado, tudo indica que será anunciado este acordo, seria o maior bloco comercial de livre comércio do planeta, entre, então, o mais tradicional e o mais conhecido bloco comercial do Ministério Norte, da União Europeia, foi o primeiro grande bloco, foi quem semeou esta ideia da queda da barreira comercial desde o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial e é encarado, apesar dos problemas, é encarado como sendo um símbolo do nosso tempo, da nossa época, época essa que permitiu a livre circulação de mercadorias, de capitais e também de pessoas. Este bloco, então, portanto, se juntaria numa grande área de livre comércio, juntando os dois lados do Oceano Atlântico com os quatro países do Mercosul, países que são ligados historicamente à União Europeia, obviamente pela imigração e pelas grandes comunidades de pessoas que chegaram da Europa aqui à região e, então, se reconectariam novamente neste grande bloco comercial. Acho que, em termos geopolíticos, é uma sinalização muito forte. Bruxelas quer dar este recado de maneira muito assertiva diante da vitória de Donald Trump há um mês e há pouco mais de um mês da posse do republicano na Casa Branca, que defende barreiras comerciais, um alto isolamento comercial dos Estados Unidos, é contra parceiros comerciais e abertura comercial. Então, é um recado importante que Bruxelas e a União Europeia dão ao mundo ao acelerar e avançar com essas negociações para a criação desta área de livre comércio, que é tema de negociação, Débora, desde 1999. Portanto, há 25 anos, há um quarto de século, europeus e sul-americanos debatem esta área de livre comércio.